4 em cada 5 pessoas não sabem os seus direitos. E você, conhece os seus? Eu sou o Gustavo Fonseca, cofundador do Dr. Multas, maior site de direito de trânsito do Brasil. E tenho um grande anúncio para fazer. Nós montamos um guia completo para você. Nunca mais precisar pagar o PVA. Eu e o Rodrigo, meu sócio, vamos mostrar para você o passo a passo da lei e como conseguir o benefício no menor tempo possível. Não se perca mais em burocracias. Vamos simplificar todo o processo para que qualquer pessoa que tenha o direito ao benefício possa requerer. Sem mistérios. Imagine, nunca mais precisar pagar o IPVA. Se você tem direito ao benefício, com certeza será uma grande diferença na sua vida e na da sua família. E queremos facilitar que você tenha acesso a um benefício garantido por lei para quem tem certas doenças ou limitações físicas. Você já pode começar a pensar em que vai usar esse dinheiro extra. Mas nós já sabemos para onde vão 7 reais desse montante. E são apenas 7 reais. E essa não é a melhor parte. Nós vamos doar todo o valor deste guia do IPVA gratuito para a Fundação Laço Rosa. Por que apenas 7 reais? Porque queremos impactar e ajudar o maior número de pessoas possíveis. É uma forma de mostrar nossa gratidão porque esse ano foi incrível para nós, Dr. Multas. Por isso, estamos muito felizes em poder participar do Outubro Rosa e compartilhar nosso conhecimento como um gesto sincero de gratidão e reconhecimento a todas as mulheres. Especialmente aquelas que estão lutando para vencer essa doença. E pessoalmente, é uma forma de retribuir o amor da minha avó, que era uma mulher incrível e faleceu por causa do câncer. O que eu quero é estar viva e aproveitar tudo o que eu tenho de direito. A Fundação tem um projeto que é lindo de viver, que é o primeiro banco de perucas online do Brasil, onde nós entregamos peruca totalmente gratuita para mulheres em tratamento de quimioterapia, com qualquer tipo de câncer em qualquer lugar do Brasil. E que no primeiro ano eu escutei um jornalista falar assim Ah, isso é mais uma instituição que está nascendo da dor de um ente que morreu e eu não dou um ano para... Daqui a pouco é fogo de palha, daqui a pouco acabou. Mas ele não contava que esse grupo de pessoas era um grupo de pessoas aguerrido, de uma família aguerrida e que a gente não veio aqui para passeio. Nossa missão é simples. Queremos levar informação e ao mesmo tempo arrecadar 100 mil reais para a Fundação Laço Rosa. Abaixo você vai ter mais informações sobre o guia, os bônus e mais sobre o lindo trabalho desenvolvido pela Fundação Laço Rosa. Mesmo se você não tem direito ao benefício, vale a pena se inscrever, porque provavelmente você tem um amigo, um familiar ou algum conhecido que tem esse direito. Eu espero que você se inscreva, porque tenho certeza que este conteúdo será muito proveitoso para você. E preciso da sua ajuda para apoiarmos o maior número possível de mulheres que estão lutando contra o câncer. Obrigado e espero você. Grande abraço! E aí Only we know